BATENDO DE FRONTE, ESCALANDO OS MONTE PURIFICO A FONTE COM A SEMENTE QUE PLANTEI VIVER, APRENDER, LIÇÃO, MUNIÇÃO SABEDORIA, CORAÇÃO SÃO SEI Respeito, recompensa, lutar, sem gana que eu pensei que eu vim pra brincar No mic palavras que devo honrar, levanta, dá vivo, golias, tomba Seus ideais morreram, mas meu rap tá mais do que vivo Canto a vida, vacilão, lição que não tá nos teus livros Sobrevivo nocivo na arena, sem motivo pra hiena sorrir Não canto lorota de olho na nota, mete o pé na porta que não se abrir Aí, se os monstros se unir, os bico não vai segurar Os busão incendiado faz, chope que não quer te escutar A voz da verdade, eles nunca vão calar Sentimento não dá pra fingir, muito menos herói pra brincar A fé me mantendo de pé, perante parasita que tenta atrasar Só mano guerreiro, canto maloqueiro, morteiro no mic, mente resbola Vestilo bagda, letal, taliban na caneta Nota idiota, não é só revolto que se esconde em nossas bombetas Treta é emergir, pra não ver nosso sonho afundar Focado, pesado, bolado, soldado, cuidado que o bonde não vai recuar Batedo de fronte, escalando os montes Purifico a fonte com a semente que plantei Viver, aprender lição, munição, sabedoria, coração sansei Batedo de fronte, escalando os montes Purifico a fonte com a semente que plantei Viver, aprender lição, munição, sabedoria, coração sansei Nativos das calçadas, poluindo paredes bichadas Canelada na mancada, caminhando, escutando pedradas Selva, concreto, rua quebrada, lance, ideia pesada Conteúdo, caderno, caneta, mente e alma calejada Quem se identifica? Vem com a favela, é IAB, retalhando a sequela Quando o bonde passa, atropela as panela Filme de ação, metralhando os comédia De cabeça erguida, atitudes e rimas Na mais pura essência Guerreiros, favelados, somos contos soldados da resistência Na praça, fumaça, cachaça, rap na caixa, coxinha, ameaça Estado, cidades, bocados, favelas, barracos, prédios, casas Bolinho, tinta, lata, cap, pinta de jet e ninguém viu Terra da garoa, cidade, holograma, status civil É a voz das ruas que não se compra com o cambista Mente pontua a tua rotina capitalista O bonde não recua, só avança e conquista Somos maloqueiros do ataque terrorista Batendo de fronte, escalando os montes Purifico a fonte com a semente que plantei Viver, aprender lição Munição, sabedoria, coração sensei Batendo de fronte, escalando os montes Purifico a fonte com a semente que plantei Viver, aprender lição Viver, aprender lição Munição, sabedoria, coração sensei Satisfação! CW base, rechiba o showmão Hoje não recua, mano Tamo juntos